Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Marcos Petrim, pra quem não conhece, que tem um canal aqui no YouTube também chamado O Diário de um Autista. Um canal sensacional, que tem várias dicas e mostra como é um jovem que teve autismo durante toda a sua vida e conta um pouco das experiências dele até hoje. Nós vamos falar sobre escolas hoje, né, Marcos? Conta um pouco da sua experiência pra gente no passado e quais são as causas pelas quais você está lutando hoje pra melhorar a qualidade do ensino pras crianças com autismo no Brasil. Eu passei pelas todas as fases da escola. Sempre estudei em educação regular. Ah, é? Com a normalidade até certo ponto. Tinham algumas situações que sempre me repeliam, mas não era da escola como um todo. Por exemplo? Por exemplo, quando chegava o recreio, eu tinha uma queda muito grande de rendimento, que havia muito estímulo. Eu não conseguia direcionar o foco de atenção. Acabava que depois do recreio voltava muito pior pra dentro da próxima sala de aula. Então, isso começou em alguma altura, principalmente quando sai da quarta série e vai pra quinta série. Lá em Santa Catarina, a gente não sei como é que é em São Paulo, mas a gente costuma trocar de salas, de acordo com isso a partir do quinto ano. Então, eu saía do recreio, já ficava confuso qual era a próxima sala, qual seria a próxima sala. E naquela próxima sala eu rendia muito, muito menos. Entendi. Então, assim, primeiro período de aula, tudo ok. Eu conseguia acompanhar, chegava o recreio, eu ficava muito pior. Isso era perceptível, mas com mais acentuação no quinto ano em diante. No ensino fundamental e depois no médio. Tá. E você precisava de material adaptado ou você acompanhou a escola regularmente? Nós não tínhamos tanto acesso e nem conhecimento a material adaptado naquela época, principalmente no primário. É verdade. Então, o que acontecia é que os meus pais iam pra escola, eu relatava as minhas dificuldades pra eles, eles faziam uma, pode-se dizer, lista mental dessas dificuldades minhas pros professores. Alguns professores acatavam assim, timidamente, alguns outros diziam que era birra minha, que o que faltava era educação pra mim, enfim. Tudo aquilo que provavelmente tu escutas de alguns pais com relação à escola de autistas, né? Até hoje. Mas partindo dessas anotações, por exemplo, o Marcos não consegue olhar pro quadro, pro caderno e depois pro quadro novamente. O Marcos não consegue olhar nos teus olhos com tanta frequência. Então, os professores começaram muito lentamente lá a partir da quarta série, se eu não estou enganado, se eu lembro bem. Eles começaram a perceber, opa, algumas coisas eu preciso mudar. Começaram a ditar pra mim, ditar pra turma toda, essa foi uma adaptação constante. Começaram a vir perto de mim, de vez em quando, dizendo, tá entendendo tudo? Dar mais atenção e mais estímulos pra você. Isso. Ok. E aí, como nós não tínhamos tanto material diverso de estímulos, hoje se tem, né, salas mais sensoriais, os professores interagem mais com os alunos através do ambiente, mas na época o que se fazia era falar pra um coleguinha de vez em quando, ver se eu tava prestando atenção, se eu precisava que repetisse. Um aluno ser mediador, te ajudar ali. Isso. Ele assumia o papel da mediação naquela época. Entendo. Claro que tinham professores que faziam muito a contragosto, dizendo, ah, o Marcos vai precisar de um aluno de novo pra ajudar ele. Sim, sim, sim. Mas no fim das contas, nós acabamos, a partir dos meus pais, conversando e dizendo, isso é uma constante. Se quiser me incluir plenamente, vai ter que ser assim. Certo. E aí, eu tive a grande sorte no quarto ano, no terceiro pro quarto ano, eu acredito que tenha sido. Minha memória é fraca nesses trâmites de matemática, enfim. Mas nós tínhamos a grande sorte de uma diretora estar estudando a psicopedagogia. E aí ela conseguiu entender os sinais do autismo. Ela, enfim, aconselhou a minha mãe a pesquisar mais. Então, ela foi atuando nisso, né? Fazer com que as crianças saíssem da sala pra ir pro recreio comigo, pra me direcionar, pra irmos pra um lugar mais quieto, mais afastado. Ela tentou propor aquele rodízio de um dia uma criança fica comigo conversando, interagindo, no outro dia outra. E fazia essa mediação pra dizer assim, às vezes o Marcos precisa de maior interação, às vezes não precisa tanto assim. Entendo. Então, um mediador, você acha que ajuda? Uma pessoa pra fazer, pra cuidar, pra dar mais atenção individualizada, você acha que apoia muito um estudante com autismo? Com certeza. E não só apoia, mas vai se desenvolvendo uma busca por resultados. Exato. Porque o meu temor é que o autista esteja lá na escola somente integrado e não incluído. Entendi. E aí ele não participe dos resultados da turma como um todo. Exato. Não possa apresentar trabalho, às vezes se retraia de ler na frente pros alunos, de contar um livro. Por exemplo, eu lembro que essa mediação toda foi ter feito lá na quinta série mesmo. Uma aula de português, quando a gente tinha que socializar os livros que tínhamos lido no fim do bimestre, né? E aí eu socializava, contava os livros. Foi ali que eu percebi, poxa, essas histórias são tão legais, eu podia escrever as minhas, né? E aí a gente começou a conversar de eu me tornar escritor, foi ali. Pra vocês terem uma noção da importância dessa mediação. Tá. Mas hoje, Maíra, acredito que tenha muito mais acesso a muito mais ferramentas, né? Sim. O que é interessante. Sim. Então você sempre teve apoio e ajuda até dos seus colegas. Você já sofreu bullying? Ou já viveu alguma situação muito aversiva na escola? Já. E uma situação que me marca até hoje. Por exemplo, e aí, quem de vocês, as mães, não gostaram de escutar uma história, é meio crua o que eu vou contar, mas acho que precisa ser contado. Uma certa vez eu fui ao banheiro, na escola, e os meus amigos disseram, ah, eu vou junto contigo, vamos juntos. Aí eu fui lá, eu era muito sugestivo, tinha que me socializar, era uma coisa que eu me propus a fazer. Chegando lá, os meninos disseram, agora é o seguinte, tu faz o xixi e se tu não tomares, o meu amigo vai te bater. E aí, no fim, a situação foi resolvida. Eu não lembro de ter tomado a urina, porque a diretora interveio. Mas, a sensação ficou, e até hoje, eu vou em qualquer banheiro, eu tenho que trancar, certificar que não haja janelas abertas, e me certificar que não haja ninguém num raio próximo, assim. Porque senão a urina não desce. Então, banheiro de ônibus, de avião, de trailer, é um pesadelo pra mim até hoje. E fiz um trabalho junto a psicólogo pra tentar tirar isso. Mas, como o autista é mais literal, essa lembrança fica mais. Até por conta da estereotipia que eu faço assim, acaba bloqueando, talvez, a minha bexiga. E eu não consigo urinar em todas as circunstâncias, assim. Eu tenho que estar muito preparado, assim. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Agora eu estou conseguindo, pouco a pouco, né? Mas pra vocês terem uma noção do que pode acontecer se as práticas de bullying forem toleradas, de alguma forma. É preciso reprimir o bullying e, por outro lado, explicar por quê. Não simplesmente não faz bullying, mas por que não faz? É difícil tentar fazer o ser humano ser mais humano, né? Porque esse tipo de coisa não se faz com ninguém. É difícil imaginar que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessas. Mas, enfim, ok. Sinto muito por você ter passado por isso, viu, Marcos? É muito triste ouvir, porque eu acho muito grave. Mas, enfim, você, na maior parte das vezes, gostava de ir pra escola. Eu gostava. Você teve experiências boas lá. Eu gostava porque eu tenho essa atenção muito minuciosa e eu sou muito curioso, tá? Então, eu gostava porque o prédio da escola era bonito, porque as faxineiras deixavam tudo organizado. Elas até me cumprimentavam, tudo. Mas, por causa do recreio, eu tinha temor, sim. Só que aí eu pesava, o que era mais interessante, ver o prédio da escola ou ficar em casa, onde não tem tantos estímulos de som, né? Que a escola tinha musiquinha, tinha uma vitrolinha, né? E aí a professora tirava os olhos de mim e eu ficava lá mexendo no botão, né? E aí, em casa não tem essa vitrolinha. É, na nossa época ainda existia vitrola. Na verdade, era um tocador de discos. É, as crianças hoje em dia nem sabem mais o que é isso, né? Dá uma pesquisada no Google que vai entender o que é. Bem legal. Quantos anos você tem? 26. E o que a gente podia dar de dica, uma dica para as escolas e para os pais hoje pedirem para os seus filhos estudantes? O que a gente podia fazer para ajudá-los mais nesse ambiente? Formar essa comunidade de informação, sabe? Porque muitos dos preconceitos e práticas de bullying se dá por falta de informação. Sim. Divulgar mesmo o que pode ser feito pela atenção do autista, o engajamento dele é mais lento, então prestar atenção nisso. Essa informação precisa ser dada a toda a escola, desde o faxineiro até o merendeiro, o motorista de ônibus, os alunos. Enfim, se todos estiverem sabendo, já é um bom caminho. É verdade. Falar mais sobre isso. Se você não conhece o canal do Marcos, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês entrarem. Ou entra na busca do YouTube e digita Diário de um Autista. E se inscreve porque lá ele fala muito mais histórias além dessas que ele está contando aqui para a gente. Um beijo, pessoal. Obrigada, Marcos, por contar isso para a gente. Até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.